Coge-me, mal de ti, mal de ti. Menos de mim, menos de mim, menos de mim. Menos de mim, menos de mim. Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória. E todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Aleluia! Glória a Deus! Mais de ti. Cante aí, mais de ti. Mais de ti. E menos de mim. 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 Com a sua glória. E todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que ele cresça. E menos de mim. E menos de mim. E menos de mim. E menos de mim. Que ele cresça. Que ele cresça. Que ele cresça. Que eu diminua. Que ele apareça. Que eu me constranja com a sua glória. E todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Amém. 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 Aleluia! Feche os seus olhos, querido. Glórias a Deus. Aleluia! A canção que dá nome ao nosso CD. Nós agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. As palmas glorificam o nome do Senhor. Deus seja louvado. Aleluia! Toda honra, toda glória seja dada ao nosso Deus. A oportunidade de não estar com a nossa igreja do sol nascente. Pastor Geraldo. Em seguida, 116, recanto das emas. Logo depois, vazante. Deus seja louvado. Aleluia! Você tem liberdade para adorar o nome do Senhor. Você tem liberdade para glorificar o nome de Deus. Deus seja louvado. Senhor, Deus seja louvado. Agora é o sol nasceu. Logo depois, o sol nasceu, em 116. Logo depois, o sol nasceu, em 116. Logo depois, o sol nasceu, em 116, a vazante. Glória a Jesus Aleluia, glória a Deus Louvado e santo é o nome do Senhor Deus vivo, Deus poderoso O Senhor está aqui neste lugar Não há dúvida que o Espírito Santo de Deus Já tomou este lugar E só aqueles que estão cheios do Espírito Santo Vão glorificar o Senhor Aleluia Louvado e santo é o nome do Senhor Preste bastante atenção agora Nos últimos dias tem acontecido um grande crescimento no meio evangélico As igrejas têm ficado abarrotadas de pessoas Cada pastor com sua forma de trabalhar E cada crente com suas opiniões e conceitos Dentre tanta diversidade nos vem a pergunta O que é ser um cristão? Pai do Senhor, irmãos Oh glória Irmãos De acordo com o nosso plano de evangelista Tratamos umas novas estratégias Irmãos Vai ser da seguinte forma Precisamos fazer o nosso evangelismo Então Eu vou chamar aqui os irmãos Por isso que eu marquei essa reunião Irmã Ana Maria Como a senhora é uma irmã Que sempre vem para a igreja E gosta de trazer um alimento para os irmãos Aleluia Fazer aquele churrasco na sua casa Levar os irmãos A irmã irá evangelizar aqueles famintos Amém, irmã Glória a Deus Eis-me aqui, pastora Irmã Laura A irmã Como é aquela irmã Que sempre gosta de fazer visita Aqueles irmãos Aleluia Graças a Deus É verdade Aqueles irmãos que somem A senhora irá evangelizar os presos Graças a Deus, irmã É o meu chamado é esse Irmão Ilha O senhor como é um irmão Que o senhor sempre cuida da saúde dos irmãos Sempre traz um comprimido Está preocupado com os irmãos O senhor tem o curso de enfermagem Oh glória Eu mesmo O senhor vai evangelizar os enfermos Amém Glória a Deus, irmão É o meu chamado Glória a Deus Irmão Jackson Amém, pastora Como o senhor é aquele irmão Que o senhor maneja bem a palavra do senhor Gosta de pregar aqui na igreja É o meu chamado Amém, Jesus Irmão, o senhor irá levar a palavra àqueles sedentos Glória a Deus Aleluia Oh glória Amém, Jesus Amém, Jesus Amém, Jesus O irmão que se preocupa com os irmãos Sempre traz uma roupa para aqueles irmãos aqui da igreja É verdade A irmã vai visitar os nus As pessoas que estão precisando de agasalhos Amém, irmão Glória a Deus Aleluia Vamos botar de pé, irmão Pastora 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 Irmã, só um momento, por favor, irmão Irmãos Olha, vocês têm que receber o índice do senhor Por favor, pastora Irmã, só um momento, por favor, irmã Irmãos Pastora Vocês ouviram Pastora, por favor Fala, irmã É porque, pastora A senhora não pediu para me fazer nada E eu estou com muita vontade de fazer algo para o senhor Jesus O que é que eu tenho que fazer? Irmã Como a senhora é aquela irmãzinha Que gosta de cair no canto Sempre orando Irmão, a senhora recebeu a unção da observação Amém A senhora vai observar o que os irmãos irão fazer Amém Amém, irmãos Vamos orar, irmãos Oh, Jesus, obrigado Vai no índice de Jesus Oh, glória Ei, tia Ei, tia Me ajuda aqui, tia Oi, irmã Nos ajude aqui Estamos presos Pelo amor de Deus Nos ajude Quanta prepotência Imagina que vou perder meu tempo visitando esses prisioneiros Quando está praticando o erro O roubo Não pensaram nas consequências Agora vocês vão pagar pelos seus atos Eu vou visitar minha amiga Lene Que está com uma construção bem grande Não pode nem sair de casa Dá-nos de comer Temos muita fome Há dias não comemos nada Temos muita fome Imagina Agora Veja só Se eu vou me matar de trabalhar Para dar de comida para a vagabra Levanta e vai trabalhar Mas olha Olha, tem até um panetone aqui Mas eu vou levar para a casa da irmã Elizabeth Feitosa A bichinha deve estar morrendo de fome essa hora É um pedaço desse panetone Nos ajude Estamos doentes Nos dê um remedinho Estamos com muita dor Imagina Nos ajude Eu não sou médico não, minha filha Vai para a igreja Vai orar a Deus Eu vou lá para a casa da irmã Rose Ela está com dor de cabeça Vou lá cuidar dela Oi, irmão Me dê água Eu estou com sede Eu estou com sede Só faltava essa Eu querendo trabalhar Convidei vocês para a casa de Deus Vocês não querem nada com Deus Eu vou na cara do meu amigo Germano Ajudei a pagar uma conta de água Que está atrasada agora Nos ajudei Não faça direto não Somos estrangeiros aqui Nos dê abrigo Mas era só o que me faltava Agora todo mendigo que eu veio pela rua Vou ter que levar para a minha casa Vou visitar a missionária Sara Que chegou hoje de Paris Trouxe até um presente para mim Nós damos a roupa Nós estamos com frio Socorro Estou com frio Dá-me água para me cobrir Socorro, moça Mas, gente Todo mendigo que eu vejo Pelado na rua Pedindo roupa Daqui um dia Eu que vou estar pedindo Vou levar a minha roupa Para o bazar Para me vender agora No final do ano Estive preso E me visitaste Tive fome E me deste de comer Estive enfermo E me visitaste Tive sede E me deste de beber Estive desabrigado Estive desabrigado E me abrigaste Estive frio E me cobriste Pai do Senhor, irmãos Irmãos, hoje nós vamos fazer um relatório Do nosso evangelismo Desta semana Irmã Laura, como foi o seu evangelismo Irmã, lá com os Pastora Foi muito bom, eu visitei minha amiga Lene Que ela está com uma construção grande Não pode sair de casa, eu visitei ela Foi bem divertido Glória, irmã, aleluia Irmã Ana Maria, como foi o seu evangelismo Lá, irmã Ana Maria Com as pessoas que estão famintas Pastora, vou te contar Foi uma bênção Passei ali, comprei um chocotone Da Cacau Show Levei na irmã Elisabeth Aleluia Pensa que a bichinha já estava faminta Já era 4 horas da tarde Já tinha almoçado faz tempo Então, cumpri minha missão Glória a Deus, aleluia Irmã William, como foi o seu evangelismo Mas, gente Eu fui na casa da irmã Rose Ela estava com dor de cabeça Sarou da dor de cabeça Nós tomamos até café Glória, irmãos Dá um salve para Jesus, irmãos Irmão Jás Como foi o seu evangelismo, irmão Lá com os sedentos Amém, pastora Foi uma bênção Eu fui na casa do meu amigo Germano Paguei uma conta de água Que estava atrasada Assistimos o jogo do Flamengo Mas foi bom demais Glória, irmão Aleluia Viu, irmão Como Deus é maravilhoso Como foi, irmã Zenaide Sua visita aos estrangeiros Amém, minha pastora Foi uma bênção Eu visitei a missionária Sara Que chegou de Paris Ela trouxe um pré-comportado para mim Foi uma bênção Aleluia Aleluia, irmão Vamos dar glória a Deus Aleluia Irmã Josi Como foi sua visita Às pessoas que precisam de agasalhos Foi bom, irmã Peguei as roupas Que estavam sobrando em casa Levei para o bazar Até ganhei um dinheirinho Agora no final do ano Glória a Deus Glória, irmão Aleluia Irmãos, vamos nos colocar de pé Pastora Pastora Só um momento, por favor, irmã Irmã, tem a unção da observação A senhora observa Glória, irmã Pastora Por favor, pastora Pastora, eu preciso falar Fala, irmã Fala, irmã Olha, pastora Eu resolvi fazer uma visita E na minha caminhada Eu encontrei pessoas Que estavam presas Encarceradas por Satanás Falei do amor de Jesus Encontrei famintos Pessoas que estavam com fome Também ajudei Estendi as mãos Encontrei outros Que estavam doentes E também ajudei Eu encontrei As pessoas que estavam sedentos Encontrei algumas pessoas Que estavam sem teto Sem ter onde dormir E outras que estavam Com frio Porque não tinha como Se escapar do frio Falei do amor de Jesus Para cada um deles Estendi a minha mão Convidei para virem à igreja Estão todos aqui Para aceitar o Senhor Jesus Que todos aqueles que têm fome Saibam que nem só de pão Viverá o homem Mas de toda palavra Que sai da boca de Deus Que todos os presos Saibam que Ele nos ungiu Para libertar os cativos Que todos os enfermos Saibam que Ele levou Sobre si as nossas enfermidades Que todo aquele que tem sede Saiba que Jesus É a água da vida E que todos os desabrigados Saibam que aquele Que habita no esconderijo Do Altíssimo Descansa à sombra Do Deus Todo-Poderoso E que todos aqueles Que estão com frio Ou sem roupa Saibam que foi nos dado Vestir de vestes brancas Ser cristão É dar alimento Ao faminto É quebrar os grilhões Da justiça Libertar os cativos Dar vista aos cegos O verdadeiro cristão Está nas praças Nos hospitais Por esse motivo Que Jesus disse O Espírito do Senhor Está sobre nós Porque Ele nos ungiu Para levar Liberdade aos cativos E dar vista aos cegos E apregoar O ano aceitável Do Senhor Você é um cristão? Eu sou um cristão! Deus seja louvado Mais forte para Jesus Mais alegria É para Ele Toda honra Toda glória Dada a Ele Amém? A oportunidade De estar com a nossa igreja 116 do Recanto das Emas Depois da 116 Vazante Minas Gerais Logo após 429 E em seguinte Vicente Pires Agora pode Vicente Pires Lago Azul Irmãos Parece demorado Mas eu quero fazer um pedido Que ninguém saia daqui Sem a A Benção Que nós vamos pedir ao Senhor Jesus Para você em 2018 E além Que é o último dia do fruto Profético Que é relacionamento Teremos a ceia do Senhor Por mais cansativo que esteja Não vai embora Se quiser beber água Ou fazer um lanche Eu acho que a lanchoneta Deve estar aberta Vai lá rapidamente Sem ficar conversando lá Volta para cá Mas se não precisar de comer Fica aqui E hoje também é o dia De você apresentar Aquela oferta Do fruto profético Do envelope Que te foi entregue Faça isso hoje Diante de Deus Enquanto os irmãos Arrumam aqui Quem ama a obra de Deus Aí diga amém Amém O pastor Henrique E a esposa dele Irmã Regina Querem vir para a nossa conversão Em fevereiro Para isso A gente precisa De levantar uma oferta Para enviar para eles Aí já o amém Foi um pouquinho Né Agora só um amém Amém ou não Gente Amém Boa tarde A encenação que nós vamos fazer hoje Fala a respeito De quatro cristãos O cristão conformado O cristão deformado O cristão reformado E o cristão transformado Analise O seu comportamento A sua personalidade E a sua atitude E depois tire as suas próprias conclusões O primeiro cristão O cristão que nós vamos falar hoje É sobre o cristão transformado Foi aquele que aceitou a Jesus Passou o tempo na casa de Deus Mas se acostumou com o Evangelho Ele é tal como o filho pródigo Que já não sente mais prazer De estar na casa do pai O seu coração Não está mais nas coisas do Senhor Jesus As coisas do mundo Lhe chamam muito mais atenção E ele percebe Que fazendo as coisas Pra casa de Deus Não alegra o seu coração Mas cuidando das coisas do mundo Ele resolve a sua vida Por isso Ele fica conformado Com a sua situação miserável Espiritualmente Misericórdia Aqui O Alain já mandou outra mensagem Pra mim já Tá na igreja Cinco horas hoje O pastor Alain Pensa que eu não tenho o que fazer não Pensa que a minha vida É igual a dele Que eu tenho dois empregos A vida do pastor é muito fácil Agora eu não Tenho que correr atrás Tenho que trabalhar Buscar meus objetivos Ele já tá com a vida dele conformada Aí agora Sobra pra mim Tem que estar na igreja cedo Carregando caixa de som Durante 12 dias dessa campanha Infelizmente Dessa vez não vai dar Não vai dar pra mim Ajudar o pastor esse mês Não Porque eu tenho que trabalhar Ganhar dinheiro Porque ir pra igreja todos os dias Não tem me trazido alegria Eu tenho que correr atrás Dos meus objetivos De ganhar dinheiro Que isso tem me trazido alegria Todos os dias pra mim Ir pra igreja Não tá com nada mais não Fala aí Daniel Pai do Senhor Irmãozinho Tudo bom? Pai do Senhor Pastor mandou uma mensagem pra você Cinco horas na igreja Mandou Pastor Alain Pensei que eu não tenho o que fazer não Irmão É sério mesmo Pastor Alain Tá com a vida ali resolvida Enquanto eu Tenho que trabalhar Correr atrás Irmão Não tenho um cargo público não Irmão Tenho que acordar Cinco horas da manhã Todo dia Correr atrás Pra ganhar dinheiro E tô querendo arrumar Outro emprego E final de semana Pra não ter que ir pra igreja mais Porque durante dez anos da minha vida Tô servindo a Deus E até hoje não fiquei rico Até hoje não alcancei bem nenhum Ir pra igreja todos os dias Agora ainda mais Doze dias seguidos O pastor Alain Não acaba o culto cedo De jeito nenhum Vou perder É dinheiro irmão Tá na igreja esses dias aí Infelizmente não vai dar Irmão Sinto muito Que isso irmão Deus levantou você Como baterista Baterista E hoje você vai furar com nós Você faz parte Do ministério de louvor E vai trabalhar No dia de domingo Meu irmão O que que a Bíblia diz? A Bíblia diz que feliz É aquele que vive do sol Do seu rosto Meu irmão Então a Bíblia fala Que eu tenho que trabalhar Ganhar dinheiro Tô lá na igreja todos os dias Na igreja tem tocador demais Tem tocador demais Vai fazer a obra lá sozinho Não depende de mim mais Eu vou trabalhar Aliás Eu já tô perdendo tempo Com você aqui Porque pra mim Tempo agora é dinheiro Irmão Alô Vai lá Eu vou orar por você Ora lá pra Deus mandar Os bens financeiros pra mim Lá em nome de Jesus Você notou Se conformou Com a vida do mundo Mas o segundo cristão Que eu quero falar com você É sobre o cristão Deformado Diga comigo Deformado O cristão deformado Ele é carnal Ele nunca foi regenerado Pelo Espírito Santo de Deus Ele está na igreja Mas nunca deixou-se ser limpo Por Deus Ele é um cristão Que se veste como cristão Que fala como cristão Carrega a Bíblia Mas é carnal É multifaces Ele usa máscara Você percebe Esse cristão Com as atitudes Que ele toma Veja Eita glória É hoje Que o inferno Vai pegar fogo Sente o som Eu ganhei dois ingressos Pra ir pro show Do MC Kevinho E só falta Deus Mandar um ungido de Deus Pra ir comigo Glória a Deus Eu sei que eu sou crente Eu sei também Que nós estamos no meio Da campanha profética De 12 dias Mas e aí A igreja está lotada Eu vou fazer falta? Claro que não Eu lá E não é a mesma coisa Eu vou lá no show E volto Vai servir a benção Afinal de contas Deus sabe do Sacrifício Que é ganhar dois ingressos Pra ir pra ir pro show Oh glória a Deus A resposta da minha oração Chegou Firme Forte Firme demais Conta bem Irmão Irmão é o seguinte Eu estava orando aqui Irmão justamente Você chegou na hora Irmão Você chegou na hora Pra que? Pra nós ir pra igreja? Que igreja Todo dia Ela já foi 12 dias Hoje é o 12º dia Nós só foi 11 dias Já está ótimo Tá não irmão Como assim Como assim Você vai quebrar uma campanha Irmão Que campanha Irmão Todo ano tem Quebrado nesse ano No outro ano que vem A gente faz de novo Deixa eu te falar O que que é É o seguinte Eu ganhei dois ingressos Pra ir pro show Do MC Kevin Misericórdia Showzão Showzão Tu não pode perder não Showzão Olha o monte de gente aí Um monte de gente queria ir Eu estou te convidando você Porque tu é meu colega Se fosse outro Eu não ia chamar não Irmão Que colega é você Que está me chamando Pra ir pro inferno Que inferno Irmão Vai pro show Irmão Aqui lá Todo mundo queria ir Irmão Isso arrepia Até arrepia Porque o batidão É o batidão santo Baile funk Nós somos crentes Mas também Nós temos que divertir também Irmão Não estou te reconhecendo Cadê aquele Moisés Que eu vi antes tocando na igreja Irmão A igreja é coisa Lá fora o que que tem a ver Na igreja Ela tem que ser crente mesmo Mas lá fora o que que tem a ver Não tem nada a ver não Não irmão Nada disso A igreja A Bíblia fala assim Que a gente tem que ouvir O que é bom E tudo que a gente ouvir A gente tem que retirar o que é bom Então a gente ouve na igreja Aquilo que o pastor fala Que é bom pra nós A gente tira Só o que é bom pra nós O que não é bom A gente joga fora E vai pro show A luz não se mistura com as treves Você tem que dar um bom testemunho O que é isso Misericórdia Irmão A gente fala um negócio Naquele show lá Você sabe quantas pessoas Que estão lá perdidas Condenadas Daí pro inferno E você quer ser mais um Não Eu e você precisa estar lá Pra falar de Deus Se alguém aparecer até nós A gente fala de Deus Mas fica na nossa Quietinho lá Assistindo o show Irmão Você sabe o que a Bíblia diz Irmão A Bíblia diz Eu já tô cansado Desde quando eu era criança Eu sei que a Bíblia fala Faz o seguinte E por que você não segue então Não Deixa esse negócio de Bíblia pra lá Irmão Vamos fazer o seguinte Vai pensando aí Eu vou te dar o ingresso Se tu mudar de ideia Tu vai comigo Eu estou te falando Que o show vai ser pancada Então vai pensando com carinho Aí tu vai lá E tu me manda um zap Se tu mudar de ideia Falou? Tá bom irmão Vamos deixar esse negócio de Bíblia pra lá Misericórdia Esses crentes modernos De hoje em dia Você notou Como é o crente deformado Ele é o crente Que é uma coisa na igreja E lá do lado de fora Ele mostra a verdadeira Sua identidade Mas vamos para o terceiro cristão O cristão reformado A palavra já diz Ele vive de reformas Em reformas espirituais Ele é parecido Como o irmão mais velho Do filho pródigo Está na casa do pai Até obedece Está todos os dias no culto Mas nunca usufruiu Da verdadeira regeneração Ele não se conforma Em estar nos bastidores Se alguém é promovido Acima dele Ele logo fica egocêntrico Ele acha que aquela pessoa Não merecia estar no posto Que está Ele não se conforma Repito Está nos bastidores Ele quer estar Diante dos holofotes Engraçado Meu pastor Nunca manda mensagem Para mim Manda mensagem Para todo mundo Só que para mim Não está nem aí Agora está começando A escolher a liderança Eu Nossa Seria muito melhor líder Do que a pastora Seria muito melhor líder Do que qualquer um aqui Eu nasci para brilhar Não foi para ficar Nos cultos Sentada Vendo a Bíblia Orando Orar Orar para que? Gente eu não preciso orar Eu já sou a própria opção Eu sou linda Eu sou bonita Eu não preciso ficar Dias com fome Olá amiga Tudo bem? A paz? Está tudo bem com você? Não está nada bem comigo amiga Como assim? Não está tudo bem? Deixa eu te contar Olha para mim Estou olhando Eu sou linda Por que o pastor não me vê? O pastor não me enxerga Meus líderes não me enxergam Também não sei Seria muito melhor Seria muito melhor que eles Só que lá na minha igreja Todo mundo tem oportunidade Menos eu Olha isso é grave Todo mundo tem oportunidade Menos você Muito grave E além do mais Quando me dão oportunidade É no cultinho aí de quarta-feira Olha para mim Você acha que eu vou querer cantar No cultinho de quarta-feira? Claro que não Acabei de ter uma ideia Lá na minha igreja é assim Se você chegou Você brilha Aparece Eu acho que lá é seu lugar Vamos comigo Lá você vai virar uma estrela Tenho certeza disso Pois então Eu nasci para ser estrela Não foi para ficar no banco Orando Buscando a Deus Para que isso? Ah então vamos comigo Não pensa não amiga Vamos para a minha igreja Muda Sai dessa igreja aí Pois eu vou agora mesmo Falar para o meu pastor Que agora sim Eu vou ser reconhecida Que agora sim Eu encontrei o meu lugar Isso mesmo Vamos Muito grave É assim que se comporta O crente reformado Não participou da regeneração Então ele acha que precisa aparecer Para ser reconhecido Mas eu quero lhe falar Sobre um cristão O cristão transformado Aquele que foi regenerado Pelo Espírito de Deus Aquele que ama a Cristo Acima de todas as coisas Aquele que morreu Para o mundo Aquele que ama Servir a Deus E o Espírito em verdade Para esse cristão transformado Não existe tempo ruim A palavra do Senhor Diz que ele ama A lei do Senhor E nela medita dia e noite Sobre esse cristão Ao desejo de servir a obra Servir aquele que os lidera E ao próximo O verdadeiro cristão É aquele que sobre ele Tem o capacete da salvação Porque o capacete da salvação Protege ele Dos seus pensamentos E ele tem de que pelo poder Do Espírito Santo de Deus Ele precisa do capacete da salvação Sobre ele Está Revestido os seus lombos Com o cinto da verdade Porque ele ama a verdade O seu coração E os seus sentimentos Estão protegidos Pela couraça da justiça Porque ela protegerá Dos dardos inflamados do inimigo Sobre uma de suas mãos Está o escudo da fé Onde ele poderá se defender Contra as hostes malignas E sobre ele não terá problema algum Em uma das suas outras mãos Estará a espada do Espírito Que dissipará Toda a ordem do mal E por fim O verdadeiro cristão Está calçado Com a preparação Do evangelho da paz Onde ele Anunciará As boas novas O verdadeiro cristão Não é um super herói O verdadeiro cristão É aquele que vive Sob a dependência Do Espírito de Deus E assim como o apóstolo Paulo Ele disse Já não vivo mais eu Mas Cristo vive em mim Vocês viram Portanto Quatro cristãos Em qual desses Você se encaixa Que Deus possa abençoar A todos Aleluia Louvado o Senhor Me do Senhor Agora a igreja de Vazante Com oportunidade Logo após A igreja de 429 Samambaia Norte Depois a igreja de Vicente Pires E Lago Azul Agora a igreja de Vazante Com oportunidade A paz do Senhor Jesus A paz do Senhor Jesus Para a igreja Amém meus amados Quero deixar um texto Da palavra do Senhor Em Romanos capítulo 12 Está escrito Que nós não devemos Que nós não devemos nos conformar Essa igreja de Vazante Essa igreja de Vazante Essa igreja E eu acredito Que nós não devemos nos conformar Que nós devemos nos conformar Que nós devemos nos conformar Para quando surgir o troco da trombeta Você poder ouvir Um toque que ninguém vai poder ouvir A não ser você Que é salvo Amém meus amados Em nome do Senhor Jesus Cristo Que Deus abençoe A sua vida Deus abençoe Sua família E te dê um 2018 De muitas vitórias Em nome do Senhor Jesus Aleluia Glória a Deus Louvado seja o nome do Senhor Louve a Deus Com as suas famas Em nome de Jesus Glória a Deus A igreja de 429 Samambaia Norte Com oportunidade Logo após A Samambaia 429 Vicente Pires E depois Lago Azul E Jardim 3 Glória a Deus 429 está pronta Louvado seja o nome do Senhor 429 pronta Glória a Deus Igreja de Vicente Pires Pronta Vicente Pires Então com oportunidade Próximo Vicente Pires Lago Azul Vicente Pires Com oportunidade Depois Lago Azul Jardim 3 E logo após Braslândia Glória a Jesus Nós da igreja Vicente Pires Salve os irmãos Com a gloriosa paz Do nosso Jesus Cristo Amém Glória a Deus Nós vamos fazer Uma peça Gostaria que os irmãos Prestassem bem atenção Nessa peça E logo após Estaremos louvando o hino Em nome do Senhor Jesus Espera atenção na peça A CIDADE NO BRASIL Tchau. 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 Glória a Deus. A igreja pode dar glória, amém? Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Ninguém define, ninguém pode explicar Pra conhecer você vai ter que provar Quem não acredita só lamenta Descobre a vida quem experimenta Se fosse Plo seria a primavera E o que a gente espera Se fosse gorda já me bastaria Mas é o mar, eu quero mergulhar Na graça, aleluia Na graça Não importa o que eu faça Não importa o que eu diga Seu amor por mim não falha Sua graça é maior que a vida Pela graça eu salvo o som Pela graça me libertou Eu jamais fui merecedor Mas pela graça, pela graça Pela graça eu salvo o som Pela graça me libertou Eu jamais fui merecedor Mas pela graça Ninguém define, ninguém pode explicar Pra conhecer você vai ter que provar Quem não acredita só lamenta Descobre a vida quem experimenta Se fosse flor seria a primavera Muito além do que a gente espera Se fosse gorda já me bastaria Mas é o mar, eu quero mergulhar Na graça Na graça Na graça Não importa o que eu faça Não importa o que eu diga Seu amor por mim não falha Sua graça é maior que a vida Sua graça é maior que a vida Pela graça eu salvo o som Pela graça me libertou Eu jamais fui merecedor Mas pela graça, pela graça Pela graça eu salvo o som Pela graça, pela graça Pela graça me libertou Eu jamais fui merecedor Mas pela graça, pela graça A graça A graça A graça Aleluia Aleluia Aplauda o Senhor Jesus Glória a Deus A igreja de Vicente Pires Agradece a oportunidade As palmas são para o Senhor Jesus 429 está pronta A igreja de 429 Samambaia Lago Azul em seguida 429 Samambaia Depois Lago Azul Depois Lago Azul Jardim 3 Depois Braslândia Aí Jardim 1 Expansão do Zitoró Itapuã e 7 Apresentação agora A igreja de 429 Samambaia Norte Salve, amada igreja Com a paz do Senhor Amém? Amém Glórias a Deus Antes de começarmos A nossa apresentação Queremos Quer dizer Eu quero falar Uma coisa É que eu estive pensando muito Se Eu não estivesse aqui Provavelmente Eu estaria onde? Na minha casa Descansando Essa seria a vontade Da minha carne Mas só Mas só que assim Nós sabemos Que a carne E o Espírito Estão em luta Em lutas constantes Ou seja O Espírito me disse Não Não ouça a carne Ouça a mim E vá adorar A Deus E é por isso Que eu estou aqui Porque a minha vontade É adorar a Deus Amém? Glórias a Deus Amém? Glórias a Deus Glórias a Deus Glórias a Deus Quando o ótimo atorbeita o anjo tocar Anunciando a volta do Filho de Deus A lei da gravidade não impedirá Aquele que é salvo de subir para o céu Em algum lugar Nas asas do universo Nos encontraremos em corpo de glória Em uma só voz A igreja dirá Tragada foi a morte Pela vitória E a igreja E a igreja bralhará bem alto Onde está a morte A tua vitória Onde está o inferno O teu aguilhão Enquanto a igreja lá no céu Recebe o galardão A terra vai entrar Na fase da tribulação As reações em cadeias Eram uma teia Transformando em presa A população O magma da terra Superaquecido Cria terremotos E acende os vulcões As placas tectônicas Se movimentam Causando maremotos E destruições As bombas nucleares Feitas de plutônio Irão destruir A camada de ozônio Expondo este planeta Aos raios do sol Vulnerável Quanto peixe no azol A terra que hoje canta Vai estar mais triste Vai gemer e chorar No apocalipse No apocalipse Quem está na terra Vai entrar em guerra Pela própria vida No apocalipse Que a terra é o treino E esse mundo geme Como a ferida Que a igreja causou Ao deixar a humanidade Subdividida Filho para um lado E a mãe para o outro Sem direito ao adeus Na hora da partida No apocalipse No apocalipse A dor vai ser grande A lua cor de sangue Revelar tristeza E o sol com certeza Não irá brilhar Porque é mais forte Que o sol Brilhava a igreja E Jesus levou No arrebatamento Agora em descontrole Chora a natureza Sem o céu da terra Sem a luz do mundo E a humanidade toda Estará indefesa Mas no apocalipse A igreja estará no céu Porque Deus não deixa Perecer aquele que é fiel Mas no apocalipse A igreja estará no céu A igreja estará no céu Porque Deus não deixa Perecer aquele que é fiel O magma da terra Superaquecido Cria terremotos E acende os vulcões As placas tectônicas Se movimentam Causando maremotos E destruições As bombas nucleares Feitas de plutônio Irão destruir A camada de ozônio Escondem este planeta Aos raios do sol Vulnerável Quanto peixe no anzol A terra que hoje canta Vai estar mais triste Vai gemer e chorar No apocalipse No apocalipse Quem está na terra Vai entrar em guerra Pela própria vida No apocalipse A terra treme E esse mundo geme Como a ferida Que a igreja causou Ao deixar a humanidade Subdividida Filho para um lado E a mãe para o outro Sem direito a Deus Na hora da partida No apocalipse No apocalipse A dor vai ser grande A lua cor de sangue Revelar tristeza E o sol com certeza Não irá brilhar Porque mais forte Que o sol brilhava A igreja E Jesus levou No arrebatamento Agora em descontrole Chora a natureza Sem o sol da terra Sem a luz do mundo E a humanidade E a humanidade toda Estará indefesa No apocalipse No apocalipse A igreja estará no céu Porque Deus não deixa Perecer aquele que é fiel Mas no apocalipse A igreja estará no céu Porque Deus não deixa Perecer aquele que é fiel Porque Deus não deixa Perecer aquele que é fiel Aquele que é fiel Glórias a Deus Aleluias Glórias a Deus Amém Isso é ser cristão Agradecemos a oportunidade Aleluia Glória a Deus Louvado seja o nome do Senhor Igreja do Lago Azul agora Depois Jardim 3 Depois Jardim 3 Brarlandia Jardim 1 Expansão do Setoró Itapuã Depois Sede Agora Lago Azul Lago Azul Depois da Igreja do Lago Azul Jardim 3 Aleluia Glória a Deus Faça silêncio Em nome de Jesus Glória a Deus Saudamos a igreja com a paz do Senhor Amém? Amém Na nossa apresentação Nós não iremos usar microfone Então peço que a igreja Faça silêncio Para que todos possam entender Amém? Nós não iremos fazer sobrar o problema O que é a transmissão Amém? Amém O Pai, do Filho e do Restrito Santo! 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 Glória a Deus!